Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a senhora por esta casa que nos acolhe e a sua equipe sempre pronta a nos orientar nos momentos difíceis. Estou aqui porque quero ser uma espírita praticante e gostaria de saber como me tornar uma espírita praticante, porque quando leio os livros espíritas, eu leio, mas eu não consigo compreender e até mesmo memorizar o que acabei de ler, mas não deixo de lê-los todas as noites. Sinto que já tive um progresso, pois quando no início vinha às reuniões, assim que assentava na cadeira, eu dormia e só acordava na hora em que terminava a palestra. Hoje já consigo ficar acordada. Antes de encontrar a casa do caminho, tinha um sonho frequente, no qual o meu quarto estava escuro e eu sentia várias pessoas me olhando cara a cara. Isso me dava muito medo e eu começava a renazar o Pai Nosso sem parar, até que criava coragem, levantava da cama e saía correndo atrás dessas pessoas. Quando saía do quarto, o resto do apartamento estava claro e meu quarto escuro. Quando passei a vir às reuniões, esse sonho parou. Como sempre senti vontade de ser uma espírita, comecei a participar das aulas de estudos espíritas. Mas passei no vestibular e fui fazer faculdade à noite, interrompendo assim meus estudos. Mas lembro que nessas aulas eu sentia muito sono, não conseguia ficar acordada. Mas no período em que frequentei essas aulas, meu sonho mudou. Sonhava que o meu quarto estava com uma luz muito clara, via o meu marido deitado na cama e várias pessoas no meu quarto, algumas sentadas ao meu lado. Eram mulheres, pessoas idosas, crianças e muitos rostos na janela do meu quarto. De repente, me dava aquele medo e novamente saía correndo atrás deles, pedindo para que me deixassem em paz. Outras vezes, tinha um sonho em que eu estava em um campo gramado, com várias pessoas de branco, todas sentadas, orando, o que me deixava tranquila. Um dia, comentei esses sonhos com um casal espírita que morava no meu prédio, o que me deu as primeiras orientações sobre doutrina. E eles me responderam que eu ainda não estava preparada. Mais nada. Depois disso, não sonhei mais. O que fazer para me tornar uma espírita? Por que esses sonhos? Por que o meu marido, de certa forma, sempre me critica quando o assunto é espiritismo e diz que só vai acreditar no espiritismo no dia em que ele conversar com o pai dele já desencarnado. Gostaria de uma orientação da senhora. Obrigada. Aqui está povoado de espíritos. Nem todo mundo os vê, né? Os espíritos existem, mas imagine se a pessoa começar a ver sem entender, ele pode ficar biruta. Coitado. Mas a nossa irmã realmente precisa da doutrina espírita, não só de estudar, mas primeiro passa por um tratamento espiritual para dar amparo ao dono do corpo, ao espírito dono do corpo. E aí ele vai ficar mais centrado. E temos um curso, o curso Leão Deni. Funciona às quartas-feiras, às oito horas. Você pode começar a frequentar esse curso, para você conhecer a doutrina espírita. E marca um tratamento espiritual para ajudar esse equilíbrio e você não sentir medo, não precisar de correr atrás dos espíritos, porque eles não vão incomodar você mais, não. Mas eles não estão incomodando, eles estão chamando a sua atenção para a existência deles. Eles querem dizer a você, ó, nós existimos, nós estamos aqui, procure nos conhecer, conviver conosco com esclarecimento. Porque às vezes você, a pessoa pode registrar a presença de espírito sem vê-los, mas registra-se com angústia, com depressão, com vontade de chorar, com sudorese, com dor de cabeça, com mal-estar, com tristeza, com insônia. Tem muito modo, muitas feições da gente registrar presenças de espíritos. Então, você pode fazer esse estudo sistematizado da doutrina, às quartas-feiras, no Leão Deni, e fazer um tratamento espiritual para você sentir melhor, sentir mais equilíbrio. Quanto ao seu marido não acreditar, deixe que a vez dele vai chegar. Esse negócio de que eu quero ver o espírito, nossa, minha gente, eu não sou tão importante assim, que o espírito vai aparecer para mim e para eu acreditar no espiritismo. Tenha paciência. A pessoa não é importante assim, não. A criatura se acha tão importante que acha que o espírito vai aparecer para ele e para ele ser espírito. E a doutrina espírita está lá querendo que você seja espírita. Você que precisa de entender que é necessário na sua vida a cultura espírita. Nós é que precisamos da doutrina espírita. Ela não precisa de nós, não. Ela é ciência. Ela é filosofia. Ela é religião de vida. Nós é que precisamos dela. Então, Deus ajude o seu marido para que ele tenha um pouquinho mais de lucidez espiritual. E não brinque de viver. E Jesus vai ajudar você para que você tenha mais tranquilidade e venha estudar conosco a doutrina espírita. Temos trabalho para você dentro desta casa. Jesus lhe proteja. E Jesus lhe proteja. Segura a doutrina espírita. E Jesus lhe proteja. Jesus lhe proteja. E Jesus lhe proteja. Legenda Adriana Zanotto